E retornamos aqui com o último bloco do nosso programa de Tudo Um Pouco aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Obrigado para você que chegou agora há pouco, está ligando aí na metade do programa. Muito obrigado. Já estamos no último bloco, mas vale a pena, você está com a gente aí, agradeço de carinho aí a sua participação. Gente, eu gosto de coisas curiosas que chamam a atenção, por ser curioso, claro, chama a atenção, porque é uma coisa curiosa. Eu gosto de mostrar. Existe lá na Suíça um castelo que é famoso pelos tempos atrás, há muitos e muitos anos atrás, aquilo abrigou políticos, houve morte, houve execução e coisa e tal. Confira com esse castelo aí lá na Suíça. Imagine um castelo tão antigo que já presenciou mais de mil anos de história. Este é o castelo de Chilon, na Suíça. Localizado à beira do Lago de Genebra, ele já foi uma prisão, uma fortaleza e até uma residência luxuosa de nobres. Mas aqui está o detalhe chocante. Durante a Idade Média, ele era conhecido por abrigar prisioneiros políticos em suas masmorras sombrias e úmidas, incluindo o famoso Conde de Bonivar, cuja história inspirou um poema de Lord Byron. O castelo é uma verdadeira cápsula do tempo. Ao caminhar por seus corredores, você sente o peso da história em cada pedra. Seus salões góticos são tão imponentes que já receberam banquetes de reis, enquanto suas masmorras escondem segredos sombrios da era medieval. Mas o castelo de Chilon não é só um cenário de lendas e mistérios. Ele também tem uma posição estratégica crucial. Controlar este castelo significava dominar as principais rotas comerciais que atravessavam os Alpes. Isso fez dele um dos castelos mais cobiçados da Europa durante séculos. E se você acha que castelos são frios e vazios, prepare-se para ser surpreendido. O castelo de Chilon ainda abriga exposições históricas que mostram como era a vida de seus antigos habitantes. Você pode explorar desde os quartos dos senhores até os armamentos usados para defender a fortaleza. Então, da próxima vez que você pensar em castelos, lembre-se de que o castelo de Chilon é mais do que uma estrutura antiga. É um pedaço vivo da história suíça. E retornamos com o nosso programa. Aqui, pois é, né gente? Olha que castelo bonito, né? Que lugar bonito, né? Coisa séria. Muito bem. Você já andou de cruzeiro? De navio de cruzeiro? Fazer uma viagem, hein? Até Santos, muitos vão para Miami e tal. Nota Preta, mas tem tudo, tem restaurante, lanchonete, dança, música, cassino, enfim, piscina, jogos, raquete e tal. Tudo dentro desses navios que são uma enormidade grande. Mas desses navios aí, quando der um problema de maré alta ou de tempestade em alto mar, que o navio vai ficar desse jeito aqui, que não para nada no lugar, né? Você já pensou como é que é? Então veja como é que é se cuidar na hora dessa. Se a coisa ficar preta no navio, você vai precisar fazer isso. O processo de evacuação começa com o acionamento do alarme de emergência. A tripulação, treinada para essas situações, orienta os passageiros aos pontos de reunião. Lá, coletes salva-vidas são distribuídos e instruções são fornecidas. Os botes salva-vidas, localizados estrategicamente nas laterais do navio, são preparados para lançamento. Eles são equipados com suprimentos essenciais, incluindo água, alimentos, kits de primeiros socorros e dispositivos de sinalização. A evacuação deve ser rápida, mas ordenada. Passageiros e tripulação embarcam nos botes, seguindo um procedimento específico para garantir estabilidade. Uma vez cheios, os botes são baixados à água, usando sistemas mecânicos ou por gravidade. É crucial que esse processo seja bem coordenado e executado com calma, pois a segurança de todos a bordo depende de uma evacuação eficiente para os botes salva-vidas. Gente, estamos de retorno aqui com a última parte do nosso programa. Eu estou procurando aqui para mostrar para vocês aqui um caso de dois fiasquentos que estiveram protagonizando uma briga. Olha só, entre um motociclista com abis e o condutor do ABMW, eles estão brigando, aí arrancaram a placa de sinalização e jogaram em cima do carro. O rapaz da moto danifica o carro, arranca os espelhos, os espelhos retrovisores. Aí o motorista do carro pega a mesma placa e joga contra a moto, erra a primeira vez, quase se machuca. Depois dá-lhe outra marretada com a placa de sinalização em cima da moto, atrapalhando o trânsito. Isso aconteceu numa rotatória no bairro da Fortaleza. Aí o rapaz entra dentro do carro dele para tirar o carro dali, o carro do dono do BMW. Ele não consegue pegar o motociclista e sai pela outra porta. Tudo fiasqueira mesmo, mas há pouca vergonha. É não ter vergonha na cara mesmo, não ter paciência. Tudo porque um achou que fechou o outro. Aí fica atrapalhando o trânsito, os carros buzinando para passar, e um xingando o outro, e acaba fazendo, protagonizando essa fiasqueira. Quase que se machuca aí, jogando a placa de cima da moto, derruba a moto, aí o outro danifica o carro por dentro. Uma barbaridade, né, gente? Que pouca vergonha. Que coisa séria, né, gente? É, nós temos que ter mais paciência no trânsito, gente. Cada vez mais aqui em Blumenau o trânsito vai ficar mais caótico. Porque, segundo as estatísticas, são vários os veículos que são emplacados no dia a dia aqui em Blumenau. E não se tem ruas novas para desafogar o trânsito. Tem alguma rua nova que está desafogando o trânsito aí? Eu me lembro que no governo Sass, aqui em Blumenau, naquela época eu estava ainda na prefeitura, hoje eu sou aposentado, parece que foi o Sass que trouxe ele mesmo, foi o secretário de meio ambiente e tal, que trouxe um alemão lá de Monique. Ele andou sobrevoando o Blumenau aqui, tirando foto naquela época, não tinha como filmar, tirando foto para ver como é que se fazia a mobilidade urbana, porque o município estava crescendo naquela época, nós já tínhamos quase 200 mil habitantes. Hoje já estamos com quase 400 mil, quase o dobro. Você não chega por aí. Porque o IBGE traga o próximo censo para ver, senão está perto de 400 mil habitantes Blumenau. E além disso, circula aqui não só os blumenauenses. 90% dos blumenauenses tem carro. Às vezes tem dois, três carros na família. E os carros que circulam nas vizinhanças aí, de Timbosco, Rapiúna, Doutor Pedrinho, Reducéus, Pomerode, Rodeio, Gaspar, Ilhota, Luiz Alves, que tudo circulam por aqui. E agora ficam brigando aí no trânsito. Já pensou se eles têm uma arma de fogo? Por isso que eu sempre digo, esse negócio de arma de fogo, gente, não é para qualquer um, hein? A pessoa tem que ser educada com isso. Até mesmo os próprios policiais, às vezes vão lá no clube de Castilho, onde eu faço parte, para treinar juntamente com instrutores de como se deve usar uma arma de fogo. Não se tem que ter a cabeça fria para usar. E são muitos poucos que conseguem passar por isso. Ah, estou armado, repá, e daí? Depois? Aí arruma para a cabeça, a família fica sofrendo, tira a vida de outra pessoa, outra família desgraçada. Só por causa de uma briga de trânsito. Ah, bateu no carro, bateu, ô irmão, segue em paz, me dá tua placa aí, depois vai de conversa, está aqui meu cartão. Não foi culpa tua, não foi, né? Nem minha, então vamos conversar. Ó, a conversa é mais importante do que agir, com a cabeça quente. Não é mesmo? E olha, a política cada vez mais está chegando. Dia 6 é dia de nós votarmos para o prefeito, e para os vereadores aqui em Blumenau, como em outras cidades do Estado também, no Brasil inteiro. Mas nós temos que falar de nós aqui, aqui que a gente vive, com a nossa família, aqui eu tenho filhos, eu tenho netos, então, vamos pensar na nossa cidade. Vamos pensar na nossa cidade. Então, procure ver as propostas dos candidatos a prefeito, e também as propostas dos vereadores. A gente não pode ir muito em ladainha, ah, porque eu vou fazer aquilo, vou fazer isso e aquilo. Por exemplo, vereador já vem da palavra velar. Eu me lembro que uma vez eu fui candidato a vereador, em 95, eu fiz curso com o deputado Francisco Kister, naquela época ele era deputado, e também federal, e nos deu curso de como um vereador deve proceder caso eleito for. Eu não fui eleito, tudo bem, nunca mais quis saber também de política, tratar de trabalhar no campo de comunicação, no campo de segurança pública, e pronto. Mas, vamos ver o que esses vereadores estão preparados, quanto candidato tem aí, que vai ser o candidato formiguinha, só vai ajudar a coligação, e outros que têm chance de chegar, porque a nossa Câmara de Vereadores é só para 13, né? É isso? Então, temos que ver quem são os vereadores que têm condições de trabalhar, velar pelo município, fiscalizar o executivo, criar leis para ver se o executivo aprova. Não ir lá, ah, foi eu que trouxe a Brita, aí vai lá tirar foto, eu estou aqui porque tem o esgoto, não sei o que lá. Vereador não tem que nada fazer isso aí, tem que mais é que trabalhar pela comunidade, fiscalizar o executivo, e criar leis. Deixar que o executivo trabalha, agora qual é o prefeito melhor para Brumenau? É aquele que tem a melhor proposta, então vamos ver quem é. Prestar atenção, ah, eu vou votar qualquer um aí, ah, isso aí, todo mundo, não é uma panela, não sei o que, não, não é assim. Temos que ver as propostas dos nossos candidatos, e qual é que você, bom, esse me convenceu, então vou votar nesse, vou votar naquele, vou votar, não é isso? Tá bom, gente? Quero agradecer aqui então, o carinho das senhoras e senhores, muito obrigado, final de semana chegando, vou desejar uma boa final de semana para todos vocês, vão cuidar, a juventude que vai andar de carro por aí, cuidado que tem multa, vai ter blitz, então dirija, vai beber? Não dirija, você vai dirigir? Não beba, tá bom? Vamos ficar com saúde, tocar a vida, constituir família, levar a nossa cidade para frente. Que Deus abençoe a todos nós, até a próxima semana. Música 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 Música